é isso aí galera chegamos de volta a gente foi para são paulo na sexta feira hoje é quinta nós chegamos ontem vamos buscar a brisa e então aqui voltando para a vida real na empresa aqui e ficamos lá bom fim de semana e dois dias vocês virem no vídeo anterior que a gente foi pra Isabela ganhou um jantar no Arturito eu sempre falo Antúrio eu acho que ela foi para São Paulo chamando o restaurante de Antúrio aí lá que ela olhou para mim assim falou pô é o Arturito que chama eu falei eu falava o que o Antúrio Antúrio que é um bom nome também Antúrio né não seria um nome ruim bom vamos mandar um abraço assim cara gigantesco para o Filipe e para o Guilherme que são meus amigos de infância que estão morando em São Paulo já bastante tempo acho que o Filipe já deve ter seu sei lá com certeza os dois mais de cinco anos né e deram alto solés com a gente Guilherme também praticamente todos os dias várias dicas dos restaurantes que a gente foi foram dicas do Guilherme do Filipe e depois ainda teve um brinde encontramos a Maria Maria que a gente chama carinhosamente de Maria do Mauro lá do nosso amigo aqui de Belo Horizonte nosso casal MM é casal MM e aí a gente encontrou com ela lá né foi bem legal também e tal uma noite bacana lá no Moela que é um bar super legal bem quebrado de boteco mesmo né quem me acompanha aí no Instagram arroba salamonterra e arroba qual que é o seu Instagram ela fica desse jeito que ela não gosta ela não vai divulgar e não vai aceitar ninguém que pedir solicitação para ela no Instagram mas a gente vai criar depois no Instagram desse canal aqui então ó tiveram umas coisas interessantes em São Paulo assim eu acho que uma uma coisa que a gente notou bastante é que São Paulo tá mais barato em Belo Horizonte real tudo tudo gasolina supermercado enfim essas coisas todas a gente tava na expectativa das coisas estarem um pouco mais caras e tal mas não acho que São Paulo é uma cidade mais alguns aspectos né a gente não pode falar a fundo porque nós não estamos vivendo lá mas a essa experiência mostrou que um pouquinho né não sei se é São Paulo não vou falar que São Paulo tá mais barato na verdade Belo Horizonte tá muito caro outra coisa também aqui a galera tá dirigindo insanamente a gente viu quem é de São Paulo quiser comentar aí deve ter muita gente também meio estressada no trânsito mas em Belo Horizonte assim analisando antes de ir e depois de ir a gente viu que educação no trânsito aqui também 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 a galera tá bem nervosa tirando isso tiveram outras coisas engraçadas né amor teve experiência imersiva no no Máspio é conta como é que foi estourar eu deixei minha obra eu deixei minha obra de arte no Máspio muita emoção sabe o que rolou lá no Máspio pode contar amor você conta eu conta você conta você conta tá a gente foi lá tomar um acervo permanente né que é um aliás maravilhoso no último andar do no Máspio são quatro andares menos dois menos um térreos e um e dois nesse andar número dois tem várias obras muito bonitas tipo o portinário e tal e clássicos da pintura né manéia enfim é muita coisa antiga e lá é estruturado assim o final do salão é onde ficam as obras mais antigas então tem coisas bem antigas depois vai ficando mais novo até um pouco de arte mais contemporânea e lá é como se fosse assim ó tá vendo esse vidro aqui é tipo um vidro e a obra fica no meio atrás do quadro tem os dados do pintor tem tipo é as outras versões enfim as revisões a nossa amiga Thais que talvez esteja vendo esse vídeo que é restauradora médico restauração é enfim e aí ela foi a Isabela foi ler uma é os dados atrás de uma obra dá para perceber que tem mil pichos de matismo aqui junto e muito forte muito forte a hora que ela veio para a frente ela bum tá cabeçada no vidro tava lá na última fileira ou seja uma pintura que eu não sei de quem eu não me recordo a pintura eu fiquei com amnésia não vou saber a pintura fez assim ó lá na frente esperando para ver se a pintura ia cair e o mais impressionante foi ninguém ligou para a testa da Isabela me preocupou com um galo que cresceu aqui no meu sobrancinho é depois o carinha foi lá ver essa obra estava inteira ainda mas eu deixei minha obra lá porque ficou uma peça marcada no vidro como é que chama o quadro embaçada no domingo é embaçada no domingo de manhã no mas pode conferir lá quem foi no mas para dar essa olhada vamos ver se eles deixaram é e aí deixa eu só lembra aqui de noite na sexta-feira nós fomos a gente foi no pítico pítico ah é o pítico velho pítico é bem legal tipo um sanduíche são paulo tem essa aproveitar para falar do pítico também assim a gente foi não vou falar de todos os lugares que a gente foi mas nós fomos numa casa de lame a gente foi restaurante italiano e tal eu acho que o grande lance de são paulo é que tem muita variedade de coisas distintas no mundo inteiro né eu tenho as considerações sobre comer em Belo Horizonte a ideia do boteco e ficar sentado no bar tomando cerveja tal acho que é uma cultura que muito amor que ainda a galera de sampa não tem muito mas para quem procura gastronomia de várias nacionalidades etnias e tal acho que é um lugar legal esse pítico é um pouco isso assim um também em pinheiros é um tipo um sanduíche eu comi um pastrami pedi um sanduíche meio sírio e foi um rolê legal e aí sabadão a gente foi andar fomos no beco do batman fomos na loja monstro quero mostrar depois os quadrinhos que eu trouxe de são paulo também bem legais e aí a gente viu fomos na casa do porco todo mundo gosta ó flopou cara não foi legal você gostou amor gente eu sou mineira e gosto de torresmo imagina aí rolou tipo eu tava com a expectativa do torresmo vem uns cinco pedacinhos assim de torresmo é não a Isabela aquela que come torresmão tipo nervoso aí fiquei triste é torresmeira e aí a gente foi lá na casa do porco nem por isso não é o sorvete do mundo é da galera da casa do porco é um outro estabelecimento chama sorvete do centro da cidade é não é do centro é do centro bem gostoso mas a gente viu um negócio que era bizarro lá na casa do porco tipo a gente estava sentado não estava esperando para sentar na mesa e aí uma uma senhorita uma jovem senhorita um celular razão reluzente lá mão saindo a casa do porco cara falando cuidado com o celular ela atravessou a rua e bum levaram o celular dela embora o cara passou de bike mó mão ligeira naquela região da república né pegou o celular e já era saiu correndo nunca mais não ele não saiu correndo ele saiu tranquilamente mentira ele saiu tranquilamente é verdade aí ela gritou pega ele aí deu uma meia pedaladinha assim uma respiradinha e ó saiu de boa e passou lá várias vezes então quem for na casa do porco e tiver nesse na hora de pedir o uber fica ligeiro aí não fica assim com o celular ó fica ligeiro a falar falar nisso também os ubers são bem complicadinho né a galera cancelou várias corridas e uma coisa que a gente achou engraçado é que eles não conversam o uber em belo horizonte troca a maior idéia e uma outra coisa que eu achei o uber em belo horizonte virou seu melhor amigo em dois minutos é mas eu tenho duas considerações além dessas sobre o uber primeiro eu nem falei isso com a isabela primeira consideração sobre o uber você vai entrar no carro de uber em são paulo vai estar tocando uma música do gosto do motorista e foda-se do que você gosta a gente entrou tinha sei lá um tá tocando sertanejo outro na axé tinha rock no carro do motorista de uber coloca uma música para tocar você percebeu isso amor não mas eu faria o mesmo é nossa então tava tocando as musiquinhas os negócios por exemplo de rádio e sim galera foda-se que eu não sei né porque em belo horizonte é geralmente fica desligado o rádio então a pessoa pergunta se você quer escutar alguma coisa ou se você se importa e tal e a a outra coisa o que esqueci ah foda-se esqueci mas é isso né os caras são bem caladão pra caramba tipo não conversa com ninguém coloca a música lá e problema é seu você gosta ou não do som que mais que a gente tem para falar de são paulo nós ficamos em pinheiros todas as lojas legais que a gente fica pesquisando aqui na internet de bicicleta de roupa de sei lá o que estão em pinheiros também assim e foi um negócio bacana o vídeo do arturito está aí para vocês verem foi a nossa última publicação a gente ainda foi no refeitório do futuro que também flopou pô você vai dar café para mineiro e café da manhã com um negocinho tipo mano não rolou apesar das indicações futuro refeitório na verdade foi um lugar que a gente foi que não tinha que ter um lugar mais ou menos né mas tirando isso foi uma viagem muito legal nós ficamos num airbnb maravilhoso eu vou deixar aqui na descrição o anúncio do airbnb eu sei que de vez em quando muda então eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo aqui né mas quem sabe no futuro vai ter gente assistindo esse vídeo e pode ser que o anúncio não esteja lá mais mas o lugar que a gente ficou é muito legal a menina também a a gente foi um lugar muito legal no mercado a mercado de pinheiros muito foda bem legal bem legal e antes de contar a uma ótima história que é a história da news island cada um com a sua experiência eu vou pedir para você agora é momento youtuber pedir para você curtir esse vídeo é se inscrever no canal dar um joinha se inscrever o que mais amor ativar o sininho o sininho para ter as notificações e compartilhar 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 e mandar para os amigos e tal agora use a island velho não rolou um negócio que foi muito nada a ver olha só a gente marcou no sábado no almoço de ir lá na goose island né eu Isabela o Gui e o Felipe e aí nós chegamos lá tá o ambiente é super bacana bem quente Belo Horizonte tá ligado assim tipo cervejaria da vals cervejaria é não vai falar da váquer né tipo a bem mas aquela pegada de cervejaria né e aliás Belo Horizonte tem uma cultura de cervejada assim que eu acho que mais presente em São Paulo mas tudo bem vamos lá e nós chegamos lá e é sentamos numa mesa aí eu vi que tinha uma lista de cervejas lá e falei assim ah vou pedir uma vals que a gente sempre pede né para experimentar ou pedir um copinho experimentar experimentar um copinho pequeno e depois rola eu vi lá que tinha uma no topo da lista quinze por cento de euro alcoólico e tal que era uma envelhecida no barril de carvalho é um bourbon misturado com um bourbon né e pedir aí é negócio custa cinquenta e cinco e aí chegou uma moça lá que era garçonete ela olhou para minha cara não sei porque ela tipo assim se ela achou até ela vai pedir leite né você vai pedir leite eu falei assim eu quero aquela dali é minha cara de tomada de leite que eu gosto pra caramba de leite mas não é o caso e aí ela eu falei assim ah eu quero aquela cerveja ali e tal de bourbon ela você tem certeza eu falei tem porque ela é quinze por cento de teor alcoólico eu falei cara eu gosto de negócio mas ela falou tô falando de jeito bem suave aqui né ela falou meio tipo assim me censurando porque eu tava pedindo a cerveja e amor que você acha que foi que aconteceu bullying bullying sofri bullying na goose island mas beleza depois a a gente comi uma batata frita lá acabamos tipo assim a gente ficar lá mais tempo aí fechamos a conta e fomos para o mercado que foi ótimo foi bem legal no mercado de pinheiros é bem legal se tiver que escolher entre um e outro vai no mercado de pinheiros é que é pertinho mas depois o pessoal da goose island mandou um e-mail tentar responder lá e tal imagina que assim né para o gestor do estabelecimento não é coisa muito agradável alguém fazer isso mas eu acho que em resumo não foi essa a gente se divertiu bastante mandou bastante mandou bastante chegar uma conclusão esse canal surgiu lá meio que espontaneamente eu queria ter criado um canal antes mas para falar algumas coisas da vida eu acho que esse esquema de vlog aqui está mostrando a nossa vida não sei se interessa alguém mas pode ser que seja uma boa né se interessar então de novo dá uma curtida aí se inscreve no canal deixa comentar dá uma zoada nós estamos aqui para poder interagir com todo mundo beleza então a ideia é fazer vídeo praticamente todo dia vocês vão enjoar também são várias coisas o fim de semana tem um lance legal e talvez nós vamos um esqueminha de board game aí vamos fazer um vídeo para vocês